Vários episódios de Arnold, Minha Família é uma Bagunça, foram dirigidos por membros da equipe de produção, que também eram fãs da série, o que contribuiu para a autenticidade e o amor dedicado ao projeto Hey Arnold, foi um dos primeiros desenhos animados a apresentar um personagem principal, que era um protagonista relutante, ou seja, alguém que muitas vezes era arrastado para aventuras e desafios contra sua vontade, mas acabava se destacando a série, inspirou uma série de adaptações, spin-offs, incluindo videogames, quadrinhos e até mesmo um filme Live Action, que estava em desenvolvimento Arnold. Minha Família é uma Bagunça, ganhou vários prêmios